Fala galera, Russelplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui com The Isley, ou a ilha. E eu quero dizer que agora o jogo atualizou várias vezes e várias e faz tempo que eu não jogo ele também. Eu acho que faz mais ou menos um mês que eu não trago aqui para o canal. E, bom, a atualização agora, eles deixaram a comunidade criar um monte de mods também, tipo novos mapas, novos sons para os dinossauros, até novos modelos de dinossauros e skins diferentes. Além também de, no jogo, eles adicionaram, por exemplo, tem carcaça agora, quando tu mata o dinossauro ele apodrece, tem também algumas outras skins novas, alguns dinossauros que eles vão adicionar ainda, que estão por vir, né? Sem falar dos humanos também. Eu vou encontrar aqui um servidor, eu acho que esse aqui mesmo, no sandbox. Vamos dar um confirm aqui e a gente continua este épico jogo. E talvez, até mais para frente, a gente faça uma série dele. Bom, entrou no servidor aqui, pessoal, vocês podem ver que a interface está totalmente diferente. A interface lá também do menu estava diferente. Vamos pegar aqui um carnívoro agora. Ainda não vem os humanos, né? Mas, espero que daqui a alguns meses, pelo menos uns 4, 5 meses, eles já adicione. Também o dinossauro, ele... O dinossauro... O humano, ele já se encontra no teste lá, já faz um tempinho. Acho que eu vou pegar esse... Alossauro mesmo. Vou pegar esse alossauro azul aqui, ó. O que é isso aqui? Ah, aqui eu mostro algumas informações, ó o tamanho dele. Massa, né? É que é o tamanho do humano que vai ser futuramente. Vamos pegar essa cor azul aqui, bonita. Vamos de alossauro. Entramos aqui no servidor, pessoal. Essa skin aqui não tinha. Ei, curti pra caralho. Bonita a skin. Enfim, vamos aqui agora, a gente está no modo sandbox. Vamos caçar aqui uns... Dinossauros. Primeiro eu vou dar o barulho de eco. Parece que o alossauro está maior, impressão minha. Acho que é impressão minha, mas... Está bem grande o alossauro. Enfim. Vamos dar uma passeada aqui. Procurar outros dinossauros. Aliás, eles estão agora, que eu soube, colocando um modelo para poder nadar. Finalmente. Eu vi umas tweets de um dos desenvolvedores. E eles estão fazendo alguns modelos. Vamos pegar aqui, vamos comer. Ó, que beleza. Estão vendo uns gritos aqui. Eu vi... Eita, uma loucura. Estavam uns gritos muito loucos. Eu vi que eles estavam fazendo alguns modelos do dinossauro nadando. Eu vi pelo menos do austra-raptor. Então, eu acho que daqui a... Talvez um mês, não sei. Eles já adicionem. Lá do outro lado tem um dinossauro lá. Vou fazer o eco. Ah, finalmente chegou o meu fone. Hoje. Na verdade, não chegou, né. Eu fui lá buscar e... E aí, eu consegui trocar por outro, na verdade. Nem conseguiram arrumar lá o meu. Aqui, ó. Já está apodrecendo. Ó, a carne dos dinossauros. Cabeça dos dinossauros ali. Vamos lá. Ó, tem bastante coisa nova até, pessoal. Ali, ó. Tem mais carcaça. Vamos lá. Será que dá pra comer essas carcaças? Eu acho que não. Opa. Foi um brilhante de dinossauro grande. Olha ali, ó. Camarassauro. Olha, esse é um dinossauro novo, pessoal. Que adicionaram, ó. Olha que bonito ele. É o pescoço do Miniatura. Eu vou fazer meio amizade. Vamos ver. Ah, que... Vamos ver se ele vai. Eita. Está tremendo tudo. Vou tentar matar ele, ó. Caraca. Eu não sei se estou dando dano nele. Não sei se estou dando... Ah, estou dando dano nele. Coitado dele, né? É que eu não consigo comer essas carcaças, pessoal. Preciso me alimentar. Quer dizer, não preciso não. Opa, opa. Chegou um dinossauro ali. Eita. Chegou pulando. É um... É um... Caraca. Estou meio foda dele lembrar dos dinossauros agora. É um austra... Caraca. Que isso? Quer me matar? Caraca, já me sangrou. Vou para baixo do dinossauro. Vem aqui. Vem aqui. Ah, agora que é amizade. Primeiro o cara... Ah, não. Amizade o caralho. Volta aqui. Toma. Ah, não. Volta aqui. Eu sei que estou sangrando, mas vou ter que buscar. Não estou nem aí. Volta aqui. Acho que eu sangrei ele. Não? Não sangrou? Caraca. Já sei antes que eu quebrei a perna. Eu vou ficar embaixo dele aí. O cara saiu. O cara descobriu que tomo, velho. Desgraçado. Se eu fosse rápido, não é rápido? Porra, para que fazer isso, Lossiapter? Para que agredir? Para que agredir, Lossiapter? Aí, ó. Chegou um cara para me salvar. Valeu, aí. Gigantossauro. Esse é o Gigantossauro. Aquele lá é igual que é. Não estou lembrando. Não é o Ostrachapter. É o Ostrachapter? Utharaptor. Ah, lembrei agora. Olha o outro dinossaurinho lá, pessoal. Viu, eles adicionaram... Caraca, o Imperador Vinda. Eles adicionaram... Eu acho que uns dois novos dinossauros dele. Ih, faz tempo que ele... Que eu não logo. Que eu não jogo, né? Ele está tentando matar o outro lá. Tentar fazer uma party com esse... É, Ryan o nome dele. Vou adicionar o Ryan aqui. Tentar fazer uma party com ele. Aqui, ó. O Ryan. Aceita aí, Ryan. Ih, chegou a galera agora de amigo. Acho que dá pra comer um ele comendo, ó. Ah, dá pra comer a carcaça, galera. Será que eu já parei de sangrar? Já. É, ó. Vou fazer a dancinha, né? Pra mostrar que a gente está... Agora eu tenho um time aqui, pessoal. É, um time poderosíssimo aqui. Vamos comer, vamos comer. Caraca, bugou aqui. Deu. Olá, velocidade. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Acho que acertei. Aê, galera. Matamos ele. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vou comer agora aqui, ele. Caraca, que golpe, hein, galera. Que golpe. Preciso comer ele. Come ele, hein. Não, vou pisar. Vou pisar nele, porque é mais humilhante, ó. Pisando nele, ó. Pisar nele. Vamos tirar o nosso saúdo ali. Ah, é que a gente marca aqui o nosso amigo giganotossauro. Sai pra lá, tiranossauro. Sai pra lá. Tiranossauro parece mais gordo agora, sei lá. Eita. Eita. Eita, qual tomei uma mordida. Não, ele matou. Ele matou o nosso amigo. Caralho. Agora virou a amizade dele, né. Amizade dele. Não. Eita, ele me matou. Acho que eu vou pegar um carnotauro mesmo. Ele é meio rápido. Dá pra dar uns ataques e fugir. Dá pra alcançar os caras que tentam nos matar. Mas eu já não tenho muito dano, né. E o alossauro é meio rival do carnotauro. Então vamos pegar os dois aqui. Essa skin aqui pareceu, achei bacana. Eita, deu uma blagada. Olha lá tem uma presa já. E lá atrás tem um tiranossauro furioso. E ali de cima tem um puertasauro e dois hiperedroquim. Que eu não consigo nunca pronunciar o nome. Olha lá, tá tendo uma briga lá. Será que a gente consegue... Esse aqui é o pântano do último vídeo. A gente tem que se ligar. Ali ó, outro. Aí ó. Aí ó. Temos um grupo. Geralmente o carnotauro ele anda em grupo. Até uns dois, três. Se eu não me engano. Lá tá dando uma treta lá. Entre um herbivore. Acho que é o Maia. E o nosso Velociraptor chato. Vou pegar ele. Acho que não é ele. Eita, eu tomo uma mordida do Diganotossauro agora. Vamos tentar matar esse hiperedroquim. Aí ó. Tava morrendo. Aqui é o sandbox galera. Caraca, uma mordida me matou. Bom, então é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixa o like, comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Clique aí no sininho. Para receber as próximas notificações. E agora com o meu fone. Vai ser mais seguido. Então é isso pessoal. E até mais. Tchau.